Ô tio, clica no botão inscrever aí, e se puder clica no sininho para não perder mais nenhum vídeo. Alê galera do Tendrite, beleza? Hoje eu vim fazer os melhores jogos de anime, começando com o primeiro, Digimon Links. Pra quem gosta muito de Digimon, esse só está em japonês, a maioria dos jogos aqui vão estar em japonês ou chinês. Nesse jogo você enfrenta hordas e hordas de Digimon, e você vai aumentando de nível eles, escolhendo seus Digimons e suas habilidades. Bem no estilo um pouquinho Pokémon, porque você pode usar suas habilidades lá, é interessante o método de batalha que tem. Você tem o modo AP, né? Você tem que conseguir mais AP para fazer ataques, se você tem zero de AP, você não pode fazer nenhum ataque. Você vai regenerando com o tempo essa habilidade, fazendo ataques devastadores. Indo para o próximo, Yu-Gi-Oh! Dual Generation. Esquecendo a parte da música irritante desse jogo, ele é um bom jogo. Já que ele tem todo o que tem, o Yu-Gi-Oh! precisa ter. Ele tem tipo multiplayer, que você pode jogar multiplayer com as pessoas. Só que eu não recomendo jogar muito multiplayer, já que está lotadinho de hackers. Eu mesmo já entrei e está bem cheio de hackers. Mas o modo single player é uma campanha bem divertida, que vai passar bastante tempo seu. E vai realmente divertir você. Muito legal esse jogo. Indo para o próximo, Dragon Ball Z Dokkan Battle. Os Dragon Ball Z é igual aqueles de estourar bolinhas. Você vai combinar nas bolinhas para fazer um ataque especial. No caso, o meu Kamehameha do Goku. Que deu 1100 de dano. Tem alguns Kutsines que são parte da história simples. Tipo essa Kutsine aí, que é bem legal. Acho que é bem animado até. Interessante o jogo Dragon Ball Z sim. Já que você pode jogar ali com o celular em pé, né? No caso. Mas bem, tem muita reclamação também desse jogo, é claro. Indo para o próximo, Naruto, Shinobi, Shippo, Rambu. Eu não sei como pronuncia isso. É um nome bem grande. Esse jogo você controla o Naruto e você vai evoluindo os seus personagens por cartas. Você vai liberando essas cartas, duelando, batalhando. É bem simples esse jogo. A mecânica dele é fácil de se jogar. Bem, no começo, é claro. Pois você pode escolher a dificuldade que você quiser, né? Você pode escolher a Scroll, a Amarela, a Vermelha ou a Verde. Que é fácil pra caramba. Nesse jogo você tem Frentaclones. Indo para o próximo, Sense A, Zodiac Brave. Cavaleiro do Zodíaco, mais ou menos. Bravos Soldados. Nesse jogo você tem todos os Cavaleiros do Zodíaco. Você tem ali as suas habilidades simples. Como usar a habilidade do Shun, da Corrente de Andrômeda. Todo mundo vai enchendo sua barra de especial. Que você pode usar ela e fazer um ataque especial. Que isso é bastante legal até. O jogo rodou um pouquinho travado, mas no seu uso não vai rodar tão travado assim. Meu gravador. Ali eu estou usando um... Esqueci o nome da habilidade. É Meteor de Pegasus. Tá ali. Corrente de Andrômeda. É bastante legal as habilidades. É claro que os inimigos também podem afetar os seus aliados. Como congelou lá um aliado. Isso é um problema. O jogo é bastante divertido. Vamos para o próximo. One Piece, o Brun Chopper. Aquele mais fotinho clássico do One Piece. O Chopper. Eu não sou de assistir muito One Piece. Eu de assistir um pouquinho. Mas... O personagem que eu sou mais fascinado é o Chopper. Ele vai ser bonitinho. E forte ao mesmo tempo. Ele é forte. Ele pode transformar em quase qualquer coisa. Isso é incrível do personagem. Foi o único personagem que me encantou bastante nesse anime. Sério. Nesse jogo você tem que correr. Pegar esses... Algodões doces. Essas coisas aí. Para subir de nível. É bem simples o jogo. Você só tem que pular. E evitar obstáculos. Indo para o próximo. Toque Grow. Nesse jogo é igual um bimbau. Simplesmente. Você tem que... Combate. Vai para um lado. Para um outro. Pim, pim. Você só mira. E tenta acertar o inimigo. Com o melhor combo possível. Tem hora que você consegue matar 3 de uma vez. Você vai melhorando suas armas. Do seu personagem. Para ele ficar mais forte. E ter ataques mais devastadores. Esse jogo tem um carregamento chato. Como sempre. É o básico disso. Ali no caso tem 4 inimigos. Cada personagem tem sua habilidade especial. Você pode usar a habilidade especial deles. E fazer um ataque especial. Ou fazer um ataque básico. Que é você ir perto do seu adversário. Voltar e atacar de novo. Como por exemplo. Vai, volta e ataca de novo. Dando cura para o outro. Isso é bastante interessante até. Alguns personagens não tem armas. Indo para o próximo. Bleach. Brave Souls. As almas bravas. Simplesmente isso. Esse Bleach conta a história toda. Do anime inteiro. É bastante interessante. Mas é bem que os personagens são meio cabeções demais. Isso é clássico. Esse jogo não é oficial. É claro. Mas não deixa de ser divertido. Eu podia ter colocado em modo alto. Já que em modo alto. O personagem vai sozinho. Pelos seus objetivos. Mas eu preferi. Jogar manualmente. Nele você tem vários. E vários personagens. Para você escolher jogar. Tem o Itico. Rukia. Tem vários outros personagens. Você vai liberando. Aliados também. Que você vai escolhendo. No modo online. Aí você escolhe esses aliados. Eles podem te ajudar. A fazer golpes de finalização. Etc. Combater chefes. Ele explica toda a história do jogo. Do começo até o fim. É bem simples esse jogo. Mas ele explica a história inteira de Bleach. E isso é muito interessante. E isso é muito interessante. Indo para o próximo. Naruto Mobile. Outro jogo de Naruto. Só que esse tem mais qualidade. Lembra um pouco a qualidade do Play 2. E aí você tem os botões de ataque. Os botões de habilidade. O botão de movimento. É muito legal. Pois os gráficos são realmente bonitos. Incrível esse jogo. E além de você poder usar quase todas as habilidades. Você tem três aliados ali. Tem um modo de jogar online. Pode ver ali os pininhos de Wi-Fi. No meu caso a minha conexão está realmente fraca. É que sério. Você tem o motor da China. Vai querer o que? Mas mesmo assim está rodando em uma boa qualidade. Jogar contra alguém multiplayer é bem legal. Ele mostra o tempo. 1 minuto 18. Clássico. Como sempre. Não tem como pausar ou sair do jogo. Uma batalha online. Essa batalha foi fácil. Já que a maioria não tem um nível muito alto. Isso é bastante fácil. Indo para o próximo. Não tem nome esse jogo. Mas é um jogo fã. Criado por alguém muito fanático de Dragon Ball. Eu vou nomeá-lo só de DBZ. Nesse jogo você vai para toda a história do mangá. Do Dragon Ball. Desde o Goku pequenininho. Até o Dragon Ball GT. Que isso é bem legal no jogo. Já que você luta com todos. Todos os personagens. Mas lembrando que já que tem a história do mangá. Então vai ter algumas coisas do mangá. Que foram censuradas no anime. Como por exemplo os peitos da puma. Isso você vai ver no jogo também. É bastante interessante. A habilidade de ataque é simples. É só você esmagar aquele botão de ataque. Que ele vai fazer o ataque especial. Mas para isso você tem que encher o seu Ki. Se você está com o Ki vazio. É o turno do seu oponente atacar. Se você não tem Ki nem um. Bem. Aí você vai para um combate um a um. Quem tiver mais vida ganha. Tipo agora ali. Combate um a um. Eu tenho mais vida. Ganho do mestre. Simples e fácil. Esse jogo. É muito divertido. Então galera. Se vocês gostaram do vídeo. Deem aquele like. E se inscrevam no canal. Obrigado por terem assistido. Falou.